Música Embala o 2M do Youtube O talemão feita, feita pra caralho Música E a filha só cachorro, as quais delas de cadela Na metral só cachorro, as quais delas de cadela No barranço ao cachorro, as quais delas de cadela E Maria da Pinha ao caralho na fática Fica na fada dela Me que eu morarinho não para Papar서� basico Anropa Padra do 라고 Dai walaga Pip of VK Vai bater que abrir as pernas Agora fudeu, 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 já era Agora fudeu, 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 fudeu já era Tambaralaba Gabala 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 Ù Lá, lá Lá, 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 lá Ù fê, cê, cê, cê É Vepa 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 Vamo assim, vamo assim Vamo assim, vamo assim Apisar, apisar, pecar, pecar, pecar É melhor que eu não tentar Apisar, apisar Que é venenois aqui A classe e o bagulho é doce Que é venenois aqui Alemão não bota a cara Alemão não bota a cara Alemão não bota a cara Vai, 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 me mamando Vai, 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 vai É melhor que eu não tentar Oi, vai, 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 vai Vai, vai Esse é o bote, esse é o bolo O jodidondi do sassai Maia, 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 maia Mostros pires O jodidondi do sassai Maia, 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 maia Mostros pires Nós gostar e ver se escutando Tá escutando, tá escutando Nós gostar e ver se escutando Tá escutando, tá escutando Voz e brião Vó amigo lá no VK sempre gosta dessa, tá em presença O meu jogo no Youtube é o foco da espiranha Muito querido Muito querido Na quadrilha, na quadrilha Na quadrilha do sassai A TV Anistão Mais o Cacifra e o sassai A TV Anistão O professor e o sementite A TV Anistão É meu mano louca A TV Anistão Deixa eu falar É fala da Coreia É fala da linha 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 Vó amigo lá no VK sempre gosta dessa, tá em presença Vem, tá bem, 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 tá bem Vem, 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 vai pra dentro, tu vai ver o ar, cê não Na quadrilha do Sassana Na quadrilha do Sassana Tá escutando, tá escutando Filha da puta Tá escutando, tá escutando Tá escutando, tá escutando Vaz, Vaz, Vaz e Brião